Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E se é barato, papai, refletindo Chama seu bebê Gente, esse Essa música aqui é de pisadinho Eu acho que se chama E as peças gostam Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu tô desejando Hoje mato meu desejo Então eu me mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz Tá gente Agora vamos pro próximo Porque esse aqui é só o mesmo E eu volto aqui Quando eu colocar o certo Hoje é só oi Quando Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu leio Te amo e você Meio Lembra que De novo A minha língua Todo mundo Volta no seu beijo Sentimento seu leio Te amo e você Meio Lembra que De novo A minha língua Todo mundo Volta no seu beijo Volta a ser Como era amante Que eu leixo Que eu leixo Volta a ser Como era amante Que eu leixo Tá gente Isso foi o segundo Agora vamos pro outro Vamos aqui O Bluetooth Device É Só no meu 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 Entre becos e vielas Rainha da favela Foca no meu 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 Atenção de Linar Isso aqui É um negócio Tá gente Outra música Sonhe 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 Melhor você Olha eu quero Escapar Sonhe 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 Cai no sonho Vai dormir Sonhe Sonhe Seu Curio Sonhe 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 Esse foi o vídeo Muitas vezes Você tem gostado Tchau